O Delegado da Cunha surgiu, você tem que lembrar, junto com o Gabriel Monteiro. Era o Batman de Acari, lá no Rio, o Gabriel Monteiro, e o Rambo de Osasco. No seu pau, o Delegado da Cunha. E ambos, porra, surgiram como super-heróis, né? Pé na porta, estourando o cativeiro. E eu lembro que quando esses caras surgiram, o brasileiro, muito carente de referências positivas, né, extremamente carente, com essa necessidade de idolatrar qualquer porra, já abraçou os dois e falou, Ah, aí, meu irmão, são esses que vão nos salvar do comunismo, eles vão nos salvar dos bandidos. Delegado da Cunha e Gabriel Monteiro vão acabar com todas as facções criminosas, sozinhos os dois, vão acabar com tudo. Porra, vai ser uma maravilha o Brasil com esses dois aí. E eu, né, meu irmão, nascido e criado no Rio de Janeiro, desde moleque, dando aula em projeto social dentro das favelas. Porra, dei aula no Salgueiro, dei aula na Rocinha, no Santa Marta, anos e anos e anos. Meus amigos, porra, tudo morador de favela, compadre. Vamos lá, compadre. Eu sabia exatamente o que dava pra tu fazer e o que não dava pra fazer, o que era caô. E eu avisei pra galera, falei, Rapaziada, alto lá, tudo bem. Porra, legalzinho, acompanhar os caras. Mas calma, segura a peteca, que eu tô achando estranha essa parada assim, não dá pra fazer isso aí que eles estão fazendo, não. Isso aí também é meio esquisito. Não, você é invejoso. Eu lembro, cara, eu lembro até hoje, primeiro vídeo que eu fiz falando do da Cunha e do Gabriel Monteiro, que eu achava que era caôzeiro e não sei o quê. Você é invejoso? Você queria ter os seguidores? É porque você não tem a coragem de fazer o que eles fazem? Eles são foda. Você fica aí na sua casa, sentado, na sua cadeirinha, falando e os caras estão combatendo o crime. Só... Mas tá bom, né, meu irmão? Tá bom. A grande maravilha de você ser sempre autêntico e honesto o tempo todo, genuíno com as pessoas que se seguem, é que você sabe que você pode seguir sentado na sua cadeirinha de casa só aguardando, que as máscaras vão cair, porra. O tempo é o senhor da razão, o tempo sempre traz consigo a verdade. Eu sabia que as máscaras iam cair e esses caras iam ser revelados, né? E não deu outra, não deu outra. Ficou provado que os dois, mentirosos, vagabundos, sem vergonha, né? Da Cunha, inclusive, colocava as pessoas em risco pra, né, encenar aquelas cenas ali de estourando o cativeiro e combatendo o crime, tudo um bando de mentira, a ponto dos próprios colegas de equipe entregarem ele pro Ministério Público. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, como que ainda assim, depois disso tudo ser descoberto, o vagabundo ainda elegeu um pilantra desse? É porque o povo brasileiro é medíocre, é medíocre, gosta de ser, gosta, não adianta ficar, ah, porra, não sei o que, minha vida tá uma merda, gosta, o brasileiro gosta, porra. É por isso que quando eu vejo ninguém, ah, porra, o Brasil tá uma merda, tá, não sei o que, cara, eu cada vez me revolto menos porque eu falo, cara, o povo tá reclamando, mas no fundo o povo gosta. Eu lembro da moça que tinha, uma personagem que tinha na escola aí do professor Raimundo, que o marido batia nela e aí eu, não lembro o nome dela, o professor Raimundo tinha uma, não sei o que, maricotinha, sei lá, aí ela aparecia toda arrebentada, aí o professor Raimundo, o que aconteceu? Não, meu marido, me surrou, não sei o que, aí o professor Raimundo falava, mas você tem que largar ele, minha filha, você tem que largar ele, aí ela dizia assim, ah, mas professor Raimundo, eu gosto. É, é o povo brasileiro gosta, o povo brasileiro gosta de tomar a entochada, gosta porque elege os vagabundos, elege. Porra, olha o Lula aí de novo aí, cara, o Nine de novo aí, presidente, porra. Cara, o povo gosta, porra, o povo gosta de se fuder. E aí, lógico, né, cara, o cara se lançou, ele e o... Eu lembro um outro podcast que tiveram os dois, que eu também mandei, foi no Flow, eu mandei também um superchat lá falando, meu irmão, eles vão cruzar aí, vão acabar transando e tendo filho os dois, porque ficavam um alisando o outro. Não sei se você lembra, esse ridículo, ah, você é foda, cara, o delegado da Cunha. Não, você que é foda, cara. Aí o Gabriel respondendo, mas você é muito mais foda. Aí o da Cunha, não, cara, você que é fodão. Ah, você é mais foda, você é fodão. Aí ficaram os dois se alisando e falando, você é muito forte, você é muito forte. É, seu bíceps. Aí eu, não, mas o seu braço também é legal. Meu irmão, coisa ridícula, os dois se adulando. E ali deve ter desligado as câmeras e falaram assim, porra, enganamos mais um monte de otário, né? E aí o que que eles fizeram? Perceberam que dava pra enganar um monte de otário mesmo. E falaram, vamos enganar vezes dois? Como? Vamos entrar pra política, entraram pra política. Mas, né, meu irmão, as máscaras caem, não tem jeito. Não tem jeito. Aí surgiu, então, essa acusação dessa... Da namorada do da Cunha, dizendo que ele surrou ela, que ele jogou cloro nas roupas e não sei o que, e papapá. E ele negou. Como todo bom vagabundo, né? Não assume as consequências dos seus atos. Pior do que... Cara, olha só. Na minha opinião, a maior covardia que um homem pode ter, pode cometer... Maior covardia, maior ato de covardia que ele pode cometer é agredir uma criança ou uma mulher, tá? Pode me falar várias outras... Não, não tem. Na minha opinião, Marcelo Brigadeiro, na minha opinião, o cara que bate em mulher ou que bate em uma criança... Surra, né? Não palmada, porra. Bater, bater mesmo. Agredir uma criança ou uma mulher. Pra mim, esse sujeito é um nível de covardia e frouxidão que, porra... É incompatível com o convívio em sociedade. Esse maluco tem que ser mandado pau tomar lá e... Foda-se. Amarrar uma anilha de 50 quilos no pé e falar... Vem nadando com o pai. Pra mim, é isso aí, tá? Aí um vagabundo faz isso e... E pra ser frouxo vezes dois, ele ainda mente pra fugir das consequências dos seus atos. Não, jamais fiz isso. Isso é uma mentira dessa moça. Ela não sei o que, negou pra caralho. E agora o Fantástico soltou o vídeo. E o vídeo, meu irmão... Tem vídeo dele tacando cloro na roupa da moça. Tem vídeo da mulher pedindo socorro e o barulho ele batendo com a cabeça dela na parede. Ele falando, vou te encher de tiro. Eu vou te matar. Vou não sei o que, né? Ele ligando pra mãe dela e falando que... Admitindo as merda que fez. Só falando, pô, não quero exposição. Pede pra ela não botar na mídia, não. Senão vai acabar minha carreira, não sei o que. Vagabundo, covarde, ao quadrado. Ao quadrado. Um, por agredir a mulher e dois, por fugir da consequência dos seus atos. Porque se ele fosse só meio covarde, ele falava assim, ó, meu irmão, fiz isso mesmo, fiz essa merda mesmo, perdi a cabeça, bati na mulher, caralho, tô aqui, quero arcar com as consequências dos meus atos. Mas não. Frouxo, pra caralho, igual ele é, fica, né, correndo. Agora, eu torço de verdade. Primeiro que ele tem que perder o mandato, né, meu irmão? Isso aí tem que ser caçado pra ontem. Pra ontem, pra ontem, né? Agora, eu torço pra aquele, indo lá pro Chilindró, junto com o Gabriel Monteiro lá, eu torço pra negu estourar o botãozinho dele, estourar o orgulhoso lolózinho dele, pra ver se ele é bravo assim mesmo. Pra ver se ele é bravo com a mulher, a mesma brabeza que ele mostrou lá, né, meu irmão, de agredir a moça, se ele vai agredir os caras lá na cela, lá na hora que o vagabundo estiver rebentando o orgulhoso dele. Aí, eu quero ver. Ou se vai ficar chorando de cócoras, assim, de ladinho, em posição fetal, ai, meu orgulhoso, por favor, não, por favor. É o que merece o merda desse, cara. E quem segue o merda desse, merece 10 vezes mais. Merece 10 vezes mais, porque é fã de um merda deste. E eu tenho certeza absoluta... Olha o que eu tô falando. Tenho certeza, anota aí, hoje é dia, acho que 17, 18, de março de 2024. Eu tenho certeza absoluta que mesmo esse cara indo pra cadeia, o caralho, vai seguir gente defendendo um vagabundo desse. Vai, eu tenho certeza absoluta. Vai, vai, vamos seguir defendendo. E se ele sair da cadeia e voltar pra política, é capaz de ser reeleito. Vai dizer que sofreu uma grande injustiça. Uma grande injustiça, uma grande injustiça. Encontrei Jesus na cadeia, percebi que sou um ser falho, e eu quero aqui me redimir, voltando pra política e gastando dinheiro do povo. E aí o pessoal vai falar, é, da cunha, esse cara é foda, olha só. Além de ser o Rambo de Osasco e ter lutado contra toda a criminalidade, ainda é humilde o suficiente pra dizer que errou. Vamos dar mais uma chance pro da cunha. Eu não tenho dúvida, porque brasileiro gosta. Gosta, entendeu, meu irmão? Só que, eu bem que te avisei, mais uma vez, nós estamos certos aqui no canal. E é por isso que o neguinho fica puto comigo. O neguinho me xinga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois de um mês e volta. Pô, cara, tu tava certo, né? Caralho. É, é, é. Porra, não existe neguinho, não existe super-herói. É que neguinho tá muito desesperado pra ir atrás de alguém. Eu gosto, é, eu gosto. E você aí, meu compadre, se tu agora não clicar no link que tá aqui e garantir tua vaga pro Descomplicando Cripto, pra explosão da criptomeda que tudo indica, se for igual todas as outras vezes, que isso vai acontecer agora, daqui nos próximos dias, mais pra frente você vai olhar pra trás e falar assim, pô, não entrei, sabe por quê? Porque eu gosto, eu gosto de sofrer. Não demole, clica nesta porra aqui, já garante a sua vaga. Grande abraço e os... E aí